Fala Fogão! Na entrevista pós-jogo que o Paulo Autuori concedeu após o empate contra o Atlético Paranense, ele tocou em alguns pontos, conforme eu mencionei no vídeo anterior, inclusive falei sobre a imaturidade coletiva que o Paulo Autuori mencionou, o card tá aqui em cima, se você quiser conferir aquele vídeo, recomendo que confira, porque é um ponto muito importante sobre o time do Botafogo. Mas dessa vez, eu quero trazer aqui um ponto que o Paulo Autuori falou sobre ser característica do time ou ser circunstancial. O que isso significa na prática? Vamos falar aqui em bom português. Circunstancial é aquilo que acontece por uma eventualidade, não é algo que acontece de forma recorrente. Se acontece uma vez na partida, mas a equipe não costuma sofrer gol daquela maneira, isso não é uma característica, é circunstancial. Já quando a gente começa a pensar no fato do Botafogo estar sofrendo gols no fim das partidas, isso já passa a ser uma característica do Botafogo, extremamente preocupante. Quando aconteceu contra o Atlético Mineiro, a gente venceu aquela partida por 2x1, mas vale lembrar, no fim daquele jogo, o Botafogo sofreu um gol. Estava ganhando por 2x0, sofreu gol e ainda correu o risco de sofrer uma pressão final ali contra o Atlético Mineiro. Vale a gente lembrar isso daqui. E o Paulo Autuori mencionou isso na entrevista dele, dizendo que quando ganha, se esquece esses aspectos. E isso é uma verdade. A gente praticamente não lembra daquela partida do gol sofrido no fim. Mas desde aquele jogo, já acontecia do Botafogo sofrer gol no fim da partida. E o Paulo Autuori, na entrevista coletiva contra o Atlético Paranaense, ele falou que cobrou a equipe em relação a isso. Que a gente não poderia ter sofrido aquele gol no final contra o Atlético Mineiro. Isso daí já aconteceu antes. Volta a acontecer contra o Flamengo, volta a acontecer contra o Corinthians e agora novamente contra o Atlético Paranaense. Ou seja, contra o Atlético Mineiro era circunstancial. Foi algo que aconteceu numa eventualidade da partida. Agora que a gente tem Flamengo, Corinthians e Atlético Paranaense se somando àquele jogo do Atlético Mineiro, passa a ser uma característica da equipe do Botafogo. Característica essa que precisa ser corrigida o mais rápido possível. Não tem condição do Botafogo ficar sofrendo gol nos últimos 15 minutos. Na verdade, a gente tem que falar aqui de gols sofridos nos acréscimos já. Foi assim contra o Atlético Mineiro, Flamengo, Corinthians e Atlético Paranaense. Em quatro partidas das nove disputadas, o Botafogo sofreu gol no fim, nos acréscimos. Então é uma característica muito, mas muito preocupante do time do Botafogo. Que a gente tem que conseguir afastar do nosso time. Claro, cabe à comissão técnica, ao Paulo Atuori e aos próprios jogadores conseguirem corrigir isso. Essa questão da maturidade coletiva que a gente tem que alcançar vai ajudar. Mas a gente precisa sempre nos treinamentos bater na mesma tecla. Esse ponto da gente ter como característica estar sofrendo gols no fim das partidas é muito ruim. Porque sempre que a gente tiver com um resultado favorável, a torcida, os jogadores, a comissão técnica, vai ter aquela ansiedade. Será que a gente vai de novo tomar o gol? E é muito ruim a gente conviver com essa dúvida. Imagina os jogadores dentro do campo convivendo com essa dúvida. Será que dessa vez a gente vai de novo sofrer um gol no fim? Isso pode ter certeza, influencia desempenho, influencia tomada de decisão. O jogador em vez de fazer uma escolha correta, acaba se equivocando. Uma coisa vai levando a outra. Se eu fico ansioso pensando que dessa vez eu posso de novo sofrer um gol no fim, eu vou me atrapalhar. Se eu me atrapalho, eu dou espaço para o meu adversário. Se o meu adversário tem mais espaço, ele constrói a jogada. E se ele constrói a jogada, ele tem chance de finalizar em direção ao gol do Botafogo. É uma cadeia de eventos que vai acontecendo. Essa característica, a gente sofrer o gol nos acréscimos, tem que desgarrar do Botafogo o mais rápido possível. E é bom saber que o Paulo Autuoli trabalha com esses dois conceitos. É circunstancial ou é uma característica? Nesse momento, infelizmente, gol nos acréscimos está se transformando em uma característica negativa, muito negativa, da equipe do Botafogo. Mas que a gente tem que trabalhar para não deixar isso agarrar na gente e prejudicar uma temporada pode ser muito positiva. O Botafogo tem tudo para fazer um grande campeonato brasileiro. A gente estaria com 15 pontos e uma partida a menos se não tivesse cedido o empate para Flamengo, Corinthians e Atlético Paranaense. Então a gente está sim sendo competitivo. Mas tem que fazer esse ajuste. Tem que tirar essa característica da gente de tomar gol no final. Se tirar isso de perto, o Botafogo vai progredir, vai evoluir. Porque a gente sim está sendo competitivo, mas esse detalhe final está prejudicando os resultados que a gente está obtendo. E você, Fogão? O que você pensa sobre essa questão de ser característica do time ou ser circunstancial? Concorda com o Paulo Autuoli que a gente tem esses momentos circunstanciais de um jogo, mas que as características precisam ser trabalhadas, tanto as positivas quanto as negativas naturalmente. Deixe seu comentário aqui embaixo porque a sua participação é sempre muito importante. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e compartilhe nos seus grupos do WhatsApp. Convida mais botafoguenses para se inscrever no canal, porque dessa maneira ajuda o canal a crescer e a enriquecer o nosso debate por aqui. Se você não é inscrito, se inscreve agora. O botão está logo aí abaixo. Clique em inscrever-se. Depois ativa o sininho para receber todas as notificações. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.